Tudo é, dignifica a missão, faz amor e paixão, oh meu tempo, oh meu tempo, oh meu tempo, eu te me amarei, hoje eu me estarei, oh meu tempo. Meus amigos, tudo bem? Antes de mais nada, eu sempre peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, tá bom? Bom, você pode falar assim, poxa Bernardo, mas você não vai falar nada sobre o jogo que você vai comentar na CopembolTV? Tá passando aqui agora o vídeo em que eu desvendo os mistérios do Tagéres, time que tem um bom técnico, Pedro Caixinha, também português, mas que está começando um trabalho, tá? E tudo que você quiser saber sobre o Tagéres está aqui em cima pra você, tá bom? Eu lembro que esse vídeo tem o oferecimento do ONU Futebol, o melhor aplicativo de futebol do mundo com uma hiper novidade pra você, que é a aba Explorar. Você vai clicar nela, tá? E depois vai escolher no campo acima o time ou o jogador que você quer. Qualquer coisa, pra ter as informações em tempo real, são várias informações estatísticas, você vai baixar o ONU Futebol aqui, ó, aqui embaixo, no primeiro link na descrição deste vídeo, de graça, tá? E lá vai ter acesso a um monte de coisa. Não é só isso, não. Você assiste de graça aos jogos da Pundesliga, o Campeonato Alemão de Futebol no ONU Futebol. É fantástico, eu uso o ONU Futebol e recomendo a você, tá bom? Bom, contextualizando o vídeo, o Benjamin Bach, que tem uma relação muito próxima com o Jorge Jesus, disse no programa Arena SBT, que o técnico quer voltar ao Flamengo. Palavras do Benja, e a fonte é confiável, são de que o Fenerbahçe, da Turquia, fez uma proposta irrecusável, basicamente, com direito a cheque branco ao Jorge Jesus, e que ele quer voltar ao Flamengo. Tem um tempo pra responder e quer voltar ao Flamengo, tá só aguardando uma ligação. A pergunta que eu faço é, você quer Jorge Jesus no Flamengo? Eu não acho que trazer Jorge Jesus ao Flamengo seja uma humilhação, nada disso. É o mercado, é um técnico com um passado glorioso, vitorioso no Flamengo. Acho que nem ele seja capaz de repetir o que ele fez, mas essa é outra conversa, a gente vai abordar isso mais adiante deste vídeo. É o mercado, né? A questão e a reflexão que eu proponho a vocês é, qual o Flamengo que você quer, tá? É o seguinte, o Flamengo trouxe um técnico pior do que o Jorge Jesus? Trouxe, eu não nego isso, pra mim é inegável. Já fiz vídeo neste canal falando que não seria a minha opção. Dito isso, o Flamengo o contrata, ele tem poucos meses de trabalho. Demiti-lo, neste momento, Paulo Souza, implica o pagamento de uma multa altíssima, tá? O pagamento de uma multa muito alta. Num trabalho que é incipiente. A gente pode discutir se é promissor ou não, isso só o tempo vai dizer. Mas é um trabalho que na sua fase inicial, né? Eu acho, e a amostragem é muito pequena, gente, que o Flamengo melhorou no último jogo. Mas, sempre fica a ressalva, vale a pena trocar um técnico com o trabalho inicial por um já consagrado? É óbvio que o nome de Jorge Jesus remete às melhores lembranças do torcedor do Flamengo. E o Benja foi muito claro. Se o Benja tem uma relação próxima com o Jorge Jesus, até porque eram vizinhos no Rio, né? E o Benja sempre falou, o Benja é um amigo, né? Uma pessoa por quem eu tenho carinho muito grande, até porque já me ajudou, eu não esqueço isso nunca. Não me esqueço disso nunca, né? Ele é muito bem informado sobre o Jorge Jesus. Ele é muito bem informado. E o Jorge Jesus deve chegar no Rio de Janeiro por agora, né? Assistir ao desfile de Escola de Samba, desfile... A apresentação das escolas que terá o desfile do Estácio de Sá, da Escola de Estácio de Sá. Mais uma vez, homenagem ao Flamengo, a exemplo do que aconteceu em 1995, né? Mas, assim, é isso que você quer? Que não, vamos fazer o seguinte, vamos assinar aqui o atestado de que somos dependentes de Jorge Jesus, de que nenhum técnico fora o Jorge Jesus seja capaz de Flamengo jogar um bom futebol. Jorge Jesus saiu, foi embora, meteu o pé quando recebeu uma proposta do Benfica, logo depois de ter renovado o seu contrato com o Flamengo. Logo depois. Ele assinou em julho e foi embora em julho. Logo depois, então. Ele não quis voltar. Quando Marcos Braz e Bruno Spindel fazem a incursão à Península Ibérica pela segunda vez, isso foi no final do ano passado, Jorge Jesus foi procurado sim. Mas em nenhum momento ele disse sim ao Flamengo. Mesmo imaginando, sabendo pela pressão interna e externa, pelas pressões interna e externa, que estava com os dias contados no Benfica, tanto que ele foi demitido logo depois. Ele não quis ir para o Flamengo. E o Benfica, meio que em retaliação, falou, ah, esses caras estão aqui, estão aqui no camarote, no estádio do Dragão, né? Depois de uma caixa punch, vitória em que o Porto meteu três no Benfica. Pela Taça de Portugal. Então lá, rindo à toa, eu não vou demitir enquanto esses caras não resolverem a vida deles. Então, mais uma vez, houve uma possibilidade de volta e o Jorge Jesus não quis. Tampouco sinalizou aos dirigentes com o Bruneiro. Fala o seguinte, ó, todos nós sabemos que eu vou sair do Benfica a qualquer momento. Eu preciso de três meses de descanso. Eu preciso ficar com a minha família. Vocês aguardem um pouquinho? Sim, a gente vai ficar aqui com um técnico, né? Vai perder tempo na pré-temporada. Veja, seria uma perda de tempo isso, de preparação na pré-temporada. Mas essa é outra história. E você volte quando começar o Campeonato Brasileiro. Até porque seria um processo mais fácil. Não é um estranho que está chegando. É um estranho que conhece boa parte do elenco. Estranho, entre aspas. Então, não acho que seria... Por isso eu proponho a reflexão em cima dessa possibilidade. Não acho que seria um absurdo. Mas a minha opinião é... Gente, tudo bem. É um técnico melhor do que o outro. Mas há outros técnicos melhores do que o Paulo Souza no mercado europeu também. Por que não foram atrás desses caras? E quando vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que não conhece sobre métodos de futebol, e tudo bem, tá? Tudo bem coisa nenhuma. Deveria conhecer. Ou deveria ter um subalterno que conhecesse, que pudesse discutir com... Nessas entrevistas com os técnicos, processos de trabalho, métodos. Não é simplesmente chegar e falar Ah, eu prefiro ganhar por 5x4 do que por 1x0. Quando disse o Domi aquilo... Não, nada disso. Ninguém sabia o que era jogo de posição. Absolutamente. A influência guardialista e corefista no Domi. Ninguém sabia absolutamente nada sobre isso. Então, assim, quando tem uma pessoa que não tem o conhecimento necessário para fazer uma entrevista, muito menos uma avaliação para a contratação de um técnico, vai dar sempre início. Por quê? Porque não vai trazer o técnico adequado. O técnico que atenda a um padrão de exigência que foi estabelecido lá atrás quando o Jorge Jesus chegou e conquistou tudo. Será que o Jorge Jesus não está abarganhando também com o Fenerbahçe? Será que o cheque em branco não foi o suficiente para ele? Jorge Jesus voltando ao Flamengo ia querer um zilhão de contratações. E se não der resultado, gente? Porque dificilmente ele vai atingir o mesmo patamar de 2019. E aí? O Flamengo fica na Pindaíba, manda embora um técnico, paga uma multa altíssima, paga os tubos ao Jorge Jesus e ainda faz uma série de contratações. Estouro o orçamento. É isso que você quer? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.